O que é o Senhor? O que é o Senhor? Não é apenas aquele que frequenta a casa espírita, não é apenas aquele que diz gostar das lições que a doutrina nos oferece, não é aquele que se simpatiza com as obras que nós encontramos no movimento espírita, mas o verdadeiro é aquele que está aplicando no seu dia a dia aquilo que tem aprendido com a doutrina. Ou seja, Allan Kardec já sabia que nós, na condição que nós estamos nesse momento, em busca da nossa verdadeira transformação, aproveitando o melhor que for possível dessa encarnação, temos muitos defeitosinhos a controlar. Eu não sei se aqui em Colônia é diferente, mas o que a gente observa por aí é que, embora nós, espíritas, já tenhamos o contato com a doutrina, temos a compreensão mais facilitada do Evangelho, das obras que a espiritualidade superior nos faz, ainda assim é difícil vivenciar lá fora aquilo que nós aprendemos ou até ensinamos dentro da casa espírita. E o curioso é que a doutrina espírita, embora ela simplifique, embora ela facilite a nossa compreensão através do raciocínio, da razão lógica, ela não inventa nada. Se nós pegarmos, muito antes de Jesus estar encarnado na Terra para exemplificar a lei de amor, já era de conhecimento de um povo hebreu, o maior mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Só que isso não acontecia. Jesus, então, diz àquele povo que ele havia trazido um novo mandamento. E ele deu uma apertadinha no nosso círculo. Por quê? Ele diz assim, Amai-nos uns aos outros, como eu nos amei. E aí Jesus nos oferece uma medida. Coloca um patamar no amor que nós temos a obrigação de compartilhar com as outras pessoas. Só que a gente tem percebido que, infelizmente, isso está um pouco difícil. Porque nós agradamos, até dizemos que amamos algumas pessoas quando elas nos tratam bem. Ou quando nós temos algum interesse por trás para conquistar daquela criatura. Mas basta essa pessoa nos contrariar e aí nós vamos perceber que se desenvolve ali um outro sentimento que não é amor. E aí nós ficamos nessa repetição, tendo a dificuldade de vivenciar o amor que tem apenas o objetivo de doar, de compartilhar, de não cobrar nada de troca, de não escravizar, de não exigir do outro aquilo que a gente não faz. E aí nós fomos pensando e recordando quais são os defeitos, ou quais alguns dos defeitos que a teatro humana ainda carrega, que está impedindo a todos nós de alcançarmos nossos objetivos aqui na Terra. E dentre os defeitos, nós nos recordamos de alguns que eu vou colocar aqui no uso. Tem um que eu espero que vocês possam apenas lembrar, buscar na memória, nossa, realmente existia isso. Mas, infelizmente, na minha graça, o pessoal ainda vivencia ele. Já ouviu falar disso aqui, ó. A tal da mágoa, espírito não deveria. Não deveria se magoar mais. Mas vamos recordar, então, o que é essa tal mágoa? A mágoa, ela dá mais ela que um sentimento que nós criamos, promovido pela ação de uma outra pessoa. Ou seja, alguém faz alguma coisa, nós observamos a atitude da pessoa, e aí nós entendemos. O que nós entendemos? Porque pode ser que a pessoa não tenha tido o interesse, a intenção, não tenha maldade. Mas nós entendemos que aquilo foi para nos prejudicar, que aquilo, de alguma forma, quis me atingir. E aí, o que eu faço? Vou lá e crio o sentimento da pessoa? Não. Crio em mim mesmo. A pessoa, muitas vezes, vai embora, não está nem sabendo o que aconteceu, não percebe, e nós ficamos com aquele sentimento aqui dentro. Fazendo o que? Remoendo. Às vezes, a pessoa que participou daquela situação foi alguém que esteve com a gente muito tempo, sempre servindo, auxiliando, e por conta daquele momento infeliz, eu simplesmente apago todo o passado e fico me lembrando apenas daquele instante infeliz. Se alguém me fala o nome da pessoa, vem aquela lembrança amarga. Se a pessoa chega no ambiente onde eu estou, eu tento me esquivar, sair de perto, e eu fico remoendo aquilo. Eu fico me alimentando daquele sentimento na expectativa, como se eu estivesse tomando o veneno para que a outra pessoa morresse. E muitas vezes a gente acaba tendo até alguns programas físicos motivados por esse sentimento que nós geramos por uma interpretação nossa da ação de outra pessoa. E às vezes a gente perde um pouco do controle. E essa mágoa, depois de ser muito alimentada, de muito crescer dentro de nós mesmos, ela acaba se transformando num outro sentimento. que nós damos o nome de ódio. E aí a coisa fica um pouquinho mais difícil. Por quê? Enquanto era mágoa, o problema era comigo. Quem estava sendo prejudicado com o sentimento era o mesmo. Por quê? Ele estava aqui dentro. Eu estava remoendo ele aqui, alimentando ele dentro de mim, e eu estava sendo destruído. quando a mágoa se transforma em ódio, eu começo a correr o risco de envolver outras pessoas por esse sentimento. E uma pessoa que está motivada pelo ódio corre um risco imenso de cometer algumas atitudes das quais ela irá se arrepender muito. as sessões de desobsessão nos centros espíritas estão cheias de relatos de perseguições seculares motivadas por um ódio que muitas vezes iniciou-se como uma mágoa besta. Algo muito pequeno e que foi alimentado, que foi merecendo e levou a consequências muito sérias. porque uma pessoa que está motivada por esse sentimento é capaz de cometer uma atrocidade sem pensar. E aí ela terá que responder pela sua atitude. E esse sentimento de ódio não para por aí. Porque ele acaba gerando um terceiro sentimento muito comum na criatura humana que eu espero que aqui em Polônia não tenha mais. que é a tal da vingança. E aí quando nós colocamos esses defeitozinhos aí na lousa nas casas que a gente passa o pessoal diz assim ah, peraí eu vou confessar eu tenho assim uma matrazinha de um fulano mas também se você conhecer essa pessoa você ia ver com o benefício pessoa complicada tem um adivícito de um beltrano ah, mas se você souber alguém que ele fez para mim sim, entendei mas me vingaram imagina eu não me vim de ninguém talvez a gente não se vingue da forma tradicional qual seria? Aquela forma mais objetiva e direta o famoso olho por olho e dente por dente se alguém me empurra eu vou me empurrando se alguém me agride eu atendo também se alguém grita eu respondo com um grito essa vingança tradicional felizmente tem caído em desuso mas o curioso é que ela tem caído em desuso porque nós estamos aplicando uma outra vingança não menos perigosa e não menos daninha é uma vingança mais sutil eu diria até covarde para vocês entenderem eu vou dar um exemplo muito simples imaginem vocês que de repente alguém percebendo que eu mudei a minha forma de agir com essa pessoa eu fiz alguma coisa o Júnior não está mais me tratando da forma que ele me tratava ele está me evitando e a pessoa então cheia de humildade veio me procurar e me dizia assim olha não sei o que eu te fiz o que aconteceu mas seja o que for você pode por favor me perdoar a pessoa está querendo o que? ela está querendo reabrir a parisade aquele companheirismo resolveu eu não entendi aí o que o Júnior faz nesse momento? ele soca no pedestal muito alto e fala assim ah eu vou perdoar vou mostrar que eu sou superior a essa pessoa e aí fica a boca bem cheia diz assim ah claro que eu lhe perdoo só que no pensamento eu completo a frase e vem assim ah mas que você vai pagar seu pai ou então é a justiça do Deus mas não falha e aí eu assumo um papel que não me compete um papel que é o diretor por quê? eu julguei a ação do outro contenei a pessoa por aquela atitude e já quero aplicar a sentença como se eu tivesse o direito e aí o tempo passa e de repente alguém vem e diz assim ah Júnior sabe aquela aquele fulano eu ouvo quase eu sei claro inesquecível a pessoa diz assim está passando por um momento tão difícil por uma dificuldade X aí o Júnior pensa assim ah tá bacana eu sabia quem manda fazer as coisas erradas isso é vingança porque elas estavam o Júnior estava desejando que a pessoa passasse por uma situação na qual ela ficasse também desconfortada isso nada mais é do que o sentimento de vingança de uma forma mais sutil e a gente faz isso sem perceber sem notar e acha que nós não mais nos vingamos de ninguém e aí nós poderíamos naturalmente passar a noite aqui falando de defeitos me disseram que a palestra termina a minha noite meia então poderíamos vingar mais uns 15 mas aí o que aconteceu nós íamos embora depois de acordar todo mundo dormindo cheios do que? de preocupação para nós como não tem defeito mas o objetivo da doutrina é nos auxiliar nos fortalecer para que a gente possa ser melhor que nós mesmos e nós temos que buscar uma solução e aí nós percebemos que estes aqui e todos os outros defeitos das criaturas humanas tem uma única origem tem uma base tem um par vamos dizer assim que nós conhecemos pelo nome de egoísmo a acertar será que hoje o mundo está se confundindo? Será que o egoísmo é responsável por estes três sentimentos ali? não só pelos três mas por todos os outros e aí não sou eu que estou dizendo quem diz é o leu dos espíritos lá na questão novecentos e treze Allan Kardec na codificação questionou espiritualidade perguntando assim dentre os vícios ou defeitos para quem prefere qual é o que se pode considerar radical ou mais perigoso é a resposta temos dito muitas vezes afirmar os espíritos é o egoísmo e esconderá para parar a resposta está respondendo é o egoísmo só que eles resolvem explicar melhor e eles continuam dizendo daí o egoísmo deriva todo o mal examinai todos todos os vícios e vereis que no fundo de cada um deles há o egoísmo enquanto não combatês o mal pela raiz todos os outros vícios continuam ativos eles dizem ainda quem quiser desde esta vida ir aproximando-se da perfeição moral que é o nosso objetivo aqui deve expulgar do seu coração todos os sentimentos de egoísmo visto que ele é compatível com a esperança com a fé e com a verdade e aí eles finalizam dizendo o egoísmo neutraliza todas as outras qualidades e outras palavras enquanto nós estivermos apenas atentos aos pequenos defeitos que nós manifestamos nós estaremos apenas maquiando imagina aquela pessoa que resolve acabar com a tiririca que tem no quintal e ela desavisada vai lá pega sua enxada e corta a tiririca as folhas vão caiu vão secar ela vai tirar dali e vai falar pronto vem ser a tiririca aqui beleza bastará alguns dias e acontece o que? a tiririca volta de novo mais forte do que era antes a batatinha da tiririca que está lá debaixo da terra precisa ser o que? removida se você não dá uma cavacadinha e tirar aquela base da tiririca ela vai ficar renascendo no caso dos nossos defeitos é a mesma coisa as folhinhas da tiririca são os defeitos comuns não só esses três qualquer outro que nós imaginarmos enquanto nós estivermos tentando combater apenas esses menores eles estão apenas adormecidos e de vez em quando eles vão surgir novamente porque a base a batatinha deles está dentro de nós e a batatinha segundo a resposta dos espíritos é esse tal de egoísmo aí nós pensamos assim mas se é esse tal de egoísmo tão perigoso assim se é um problema tão daninho para mim por que o café é verendo? será que tem um jeito de eu me livrar disso? já que eles disseram que é necessário que nessa encarnação eu me esforce para eliminar o egoísmo da minha vida o que eu posso fazer? existe um remédio um antídoto? existe e é uma palavra tão conhecida de nossas espíritas e é ela que pode acabar com isso aqui já ouviu falar aqui nos centros disso aqui caridade e aí quando a gente fala a palavra caridade muita gente pensa assim lá vem ele falar que eu tenho que dar roupa a quem não tem o que vestir calçar aqueles que estão descalços alimentar os famintos opa calma aí se você puder realizar essa caridade que é aquela que nós conhecemos como caridade material nós recomendamos que o faça quanto mais melhor pois é um grande caminho para quem quer se tornar caridoso desde que essa caridade seja acompanhada de um sentimento chamado humildade para que a gente não diminua para que a gente não pôr o risco de ofender aquele que vai ser assistido se nós fizermos essa caridade material com a devida humildade nos colocando na condição daquele que recebe ótimo que possamos intensificá-la sem dúvida alguma mas não é dessa caridade que eu estou falando a caridade que eu estou citando aqui é aquela caridade que não nos custa nada que não importa a nossa condição social os nossos recursos materiais nem disposição física para poder vivenciar é aquela caridade que empresta um ombro amigo um ouvido para um desabafo que aplica um sorriso um olhar de otimismo é a caridade que está lá no livro dos espíritos também agora na questão oitocentos e oitenta e seis lá no cardé que pergunta qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade que complementa dizendo segundo entendia Jesus ele não quis saber qual é a caridade para nenhum benfeitor da modificação e olha nós tínhamos espíritos ali de grande envergadura ele quis saber que o nosso governador espiritual o ser mais evoluído que encarnou o nosso planeta entendesse ser a caridade e aí vem a resposta muito conhecida por nós espíritas a gente até brinca com o pessoal que criou uma sigla para ficar mais fácil de lembrar é o BIP por que BIP? B de volência para com todos indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas benevolência indulgência e perdão para que fácil então se eu quero ser caridoso eu disse ser benevolente e perdoar olha que maravilha só tem um detalhe benevolência para com todos ou seja nós precisamos ser contosos com todas as criaturas não só com aquelas pessoas que nos tratam bem nem só com aquelas pessoas que nós queremos conquistar alguma coisa temos que ser contosos com aquele colégio de trabalho difícil com aquele familiar insuportável aqui não tem mas na minha só tem os vizinhos que juntam um monte de folhinhas que é esse na garagem do vizinho tem que ser bom dos muitos também a gente não precisa espalhar para ninguém mas até com os nossos cunhados nós temos que ser bom dos não tem distinção a resposta é para com todos que o desafio aumenta e a palavra indulgência palavra bonita mas o que que indulgência nos pede nos pede que a gente possa nos lembrar de que as outras criaturas que estão encarnadas aqui na terra assim como a gente estão aqui para aprender e nesse processo de aprendizado nós de vez em quando tropeçamos cometemos erro aqui um erro lá as outras pessoas também por que? elas estão no mesmo patamar do que eu então eu tenho que me lembrar que eu devo compreender as falhas das outras pessoas e não cobrar delas uma postura que eu ainda não consigo pervenciar eu tenho que compreender cada ação e me lembrar que embora ela esteja errando muitas vezes e que esse erro às vezes é comigo ela está num processo de aprendizado e mais cedo ou mais tarde assim como eu ela também irá alcançar patamares maiores ela irá evoluir e o tal do perdão tem gente que diz assim ah eu perdoo mas não esqueço não vamos confundir as coisas perdoar é uma coisa esquecer a amnésia o que? como assim? nós nos lembrarmos do que aconteceu de um fato que nós perdoamos não tem problema algum o que não pode é se recordar com ressentimento eu posso me lembrar de algo que aconteceu há 10 anos atrás ou há 5 minutos mas se eu perdoei nenhum sentimento infeliz pode me atormentar quando eu lembrar daquilo foi um fato um momento um aprendizado uma situação da vida que de alguma forma fez com que eu ou que a outra pessoa aprendesse a lidar com a situação mas o que não pode ter é ressentimento mas eu não posso lembrar com tristeza com raiva então quem quiser ser recordoso é simples ser compreensivo e perdoar quem não quiser perdoar é só atingir o patamar do amor que quem ama não se perdoa a ninguém porque quem ama não se ofende não se foi com ódio Jesus não perdoou a ninguém ele não se ofendeu Francisco Cândido Xavier quando esteve encarnado aqui que é mais próximo de nós também não precisou perdoar a ninguém ele não se ofendeu a ninguém agora quando nós não alcançarmos a condição do amor temos a obrigação do dever de perdoar sempre mas tem gente que diz assim poxa vida tá eu sempre ouço falar da questão da caridade não é novidar com o centro espírita só que quando eu saio lá pra fora embora eu esteja munido de vontade de ser caridoso de verdade acontecem coisas que me desanimam aparecem situações que eu não percebo e quando eu vejo eu não consigo vivenciar essa caridade não consigo ser bondoso não consigo compreender e muito menos perdoar e aí eu desanimo eu não sirvo pra isso não esse negócio de ser caridoso é só com os outros lá no centro é só um ativo que tem que ser perdoado mas ninguém eu não papá por quê? porque nos falta algo pra nós vivermos essa caridade pra nós entendermos que ela é necessária que ela é uma necessidade de todos nós pra ser aplicada lá fora nós precisamos desenvolver um sentimentozinho aqui dentro que nós damos o nome de fé e aqui dá confusão tem gente que diz assim ah eu sou um pessoal de fé toda quarta-feira estou aqui no centro ótimo isso mostra que você é religioso isso é bom já é um bom indício mas fé é muito mais do que isso e as vezes nós temos uma dificuldade imensa de compreender a fé e essa falta de condições de entendê-la faz com que ela não aconteça no nosso dia e para entender um pouquinho o que é esse sentimento de fé nós vamos buscar uma resposta lá no evangelho segundo o espiritismo no capítulo 19 o espírito protetor nos diz assim a fé é um sentimento inato do homem da sua destinação é a consciência das prodigiosas faculdades que trazem germe no íntimo a princípio em estado latente mas que deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa e outras palavras fé ninguém compra ninguém cai emprestado fé é um sentimento que nós trazemos de fábrica todos nós aqui dentro só que em estado latente agradecida e nós temos que fazer ela acordar crescer criar base é a consciência de todas as nossas capacidades e para explicar melhor isso essa frase dele ele então resolve dividir a fé em duas partes e diz que existe a fé humana e a fé divina o que que é a fé humana? segundo esse espírito protetor é a capacidade que todos nós devemos ter de acreditar em nós mesmos de entender que nós somos capazes de tudo aquilo que nós realmente desejarmos e para facilitar o entendimento ele pegou o exemplo de um atleta imaginemos um atleta faz o que? ele treina treina para que? para participar de provas e competições então ele passa o picador treinando se preparando até o dia que ele vai para a prova para a grande competição e ele junto com tantos outros participam daquele evento e muitas vezes ele não vence aí o que ele faz? ele desiste? claro você pode ser atleta não é comigo não eu vou ser professor padeiro mecânico astronauta médico sei lá o que for mas atleta não imagina pelo contrário sabe o que acontece? ele fala assim ah eu vou ter que treinar mais e aí ele aumenta a dose dos seus treinos intensifica o treinamento de uma forma muito mais forte ele se prepara e vai para novas provas competir e mesmo que ele não vença ele continua determinado a ser um atleta e continua treinando cada vez mais melhorando a sua forma de treinar até o dia que ele estava participando e ele vence e quando ele vence não pensemos nós que ele então fala agora está sendo resolvido muito pelo contrário quando ele vence ele fala agora eu quero desafios maiores eu quero uma competição mais longa com atletas mais preparados com um alto grau de dificuldade e não para nunca assim deve ser com a gente nós estamos aqui no centro treinando para ser caritoso e quando nós vamos lá para fora são as nossas provas a competição do nosso dia a dia e nós vamos praquejar sem dúvida alguma porque nós não podemos é desistir eu preciso assim como um atleta do exemplo compreender que eu sou capaz e que se eu me dedicar e me esforçar eu terei a capacidade de realizar tudo aquilo que eu desejo e muito mais Jesus disse que sois deuses e nós não acreditamos nisso e ele reforça poderão fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais o problema é que nós não damos o tempo e o valor a nós mesmos e não acreditamos em nossos potenciais e para completar essa fé chamada fé humana aquele Espírito Poderador disse que também existe a fé divina e o que é a fé divina então? a fé divina é quando nós compreendemos que Deus por ser justo por ser bom por ser misericordioso ele não é grande Deus ou seja ele oferece a cada um de nós as necessidades as condições e as pessoas e os lugares certos de acordo com o que nós precisamos para sermos castigados? não para podermos aprender a sermos melhores que o vizinho? não melhor do que nós mesmos ele nos oferece essas ferramentas que nós precisamos para a gente possa lapidar as nossas mazelas íntimas nós somos convidados a transformação sempre pela porta do amor mas nós somos filhos repetentes somos alunos teimosos indisciplinados e quando nós não conseguimos nos transformar de forma espontânea pelo caminho do amor a misericórdia divina faz o que? nos envia a famosa cordinha da dor que nos puxa de volta para o caminho correto que nos faz lembrar dele que nos faz ter humildade resignação o problema o problema é que nós nos revoltamos e nós nos esquecemos que Deus sendo amor ele só que é o nosso bem e que cada situação que ele coloca em nosso dia a dia é a melhor maneira de cada um de nós aprendermos a lidar com cada situação e muitas vezes não é aquilo que nós desejamos porque nós queremos facilidade mas é o que nós precisamos se eu entender que Deus não oferece uma carga maior do que aquela que eu tenho condição de carregar que ele só me oferece as oportunidades que eu preciso e que ele acredita que eu sou capaz de vencer e que a minha recompensa lá na frente será muito maior os problemas dão lugar a oportunidades mudam a forma de olhar as coisas e se eu conseguir unir a minha fé humana e essa capacidade de gerar a fé divina compreendendo que Deus nos dará as condições certas e os momentos adequados eu consigo desenvolver uma fé racional aquela fé que nós conhecemos no movimento espírita que Kardec coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo a fé racional aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as séculos da humanidade ou seja aquela que não vacila aquela que não fraqueja aquela que segue em frente mas para a gente desenvolver essa fé nós temos no movimento espírita algumas ferramentazinhas que nos facilitam que nos ajudam a desenvolver essa fé ferramentas que nós damos o nome de conhecimento seja através das palestras seja através da literatura espírita ou seja por meio dos estudos nós que somos espíritas temos todas as condições necessárias para alimentarmos essa fé para fazer com que a nossa fé se torne racional e mais do que racional que ela se torne ativa que ela deixe a facilidade dos assentos das plateias espíritas se passe a acontecer no fora no nosso dia a dia ah, tu quer dizer se eu participo de um grupo de estudo está tudo resolvido os problemas desaparecem? não os problemas não desaparecem mas começa a ficar menor por quê? a minha compreensão e a minha razão faz com que eu enxergue eles de maneira diferente ah, quer dizer se eu participar de um grupo de estudo eu deixo as minhas imperfeições de lado gradativamente por quê? funciona mais ou menos assim eu estou ali participando eu estou aprendendo estou discutindo com o pessoal trocando ideia eu estou me alimentando de informação aí eu vou lá pra fora e no meu convívio com as pessoas quando eu percebo eu estou me alimentando um velho erro mas por quê? porque aquele velho erro me acompanha muito tempo e eu não perco os meus defeitos do dia pra noite mas eu continuo estudando continuo me embasando buscando informação entendendo quem eu sou pra onde eu vou por que estou aqui o que eu preciso fazer e aí eu vou pro meu dia a dia e lá na rua de repente vem aquela vontade de cometer aquele velho erro e aí eu cometo de novo por quê? eu carrego aquilo a encarnações é uma luta mas eu continuo me dedicando aprendendo e aí chega a hora que a consciência fala se não faz isso você vai se arrepender e aí eu penso embora tenha vontade de fazê-lo e se cuide eu não faço e vai chegar o momento em que minha cabeça minha razão vai se desenvolvendo e eu não tenho mais a vontade de praticar aquele velho erro e quando isso acontece eu estou depositando no lugar daquele equívoco uma virtude e as coisas começam a melhorar as pessoas começam a notar que realmente eu mudei então se eu começo a buscar conhecimento se eu me permito através da compreensão entender os mecanismos divinos eu estarei embasando a minha fé fortalecendo ela deixando ela racional essa fé racional irá me permitir um esforço maior no meu dia a dia a ser caridoso para vivenciar o pau do bíblio lá fora com todas as criaturas se eu me dedicar a ser realmente caridoso ainda que com alguns propensos eu estarei gradativamente eliminando da minha existência todo o sentimento de egoísmo combatendo o egoísmo todos os outros vícios vão desaparecendo de forma definitiva eliminando esses vícios eu terei a condição para vivenciar o amor que Jesus nos convida vivenciando esse amor ainda que gradativamente um dia após o outro esforço após o esforço eu estarei me portando como verdadeiro espírito por que? eu estarei tomando as minhas más incurnações e realizando a minha transformação moral é para isso que nós estamos aqui é por isso que nós conhecemos a doutrina então que nós possamos ter a coragem a determinação e a vontade e vivenciarmos isso lá fora no nosso dia a dia que Jesus nos envolva e nos fortaleza nesse propósito que a gente possa fazer dez a melhor de todas as nossas encarnações muita paz no coração de vocês que a gente possa agradecer a vocês Obrigado.